E a contribuição para o combate a Nelly foi através da música. É muito importante esse evento, onde a gente une a Secretaria de Saúde do Estado com a Secretaria da Educação. É importante envolver os jovens, essas crianças de hoje que são formadores de opinião, são multiplicadores de opinião. Então, é uma ação muito interessante, muito louvável e que deve ser contínua. É uma ação contínua que a gente deve estar fazendo sempre. A ginga é uma doença hoje que a gente tem durante todo o ano. Então, é importante que as pessoas tenham consciência daquele trabalho que cada um deve desenvolver. São milhares de estudantes motivados a erradicar, os possíveis criadores motivados a erradicar a Dengue em nosso estado. Você imagine que um lugar que era um possível criador do município da Dengue foi transformado em horta aqui nessa escola, a Escola Governador Valadares. Se todas as escolas estiverem notizadas também com esse intuito, mais à frente não haverá técnica em nosso estado. Meu nome é Max Rodrigo, sou diretor social do Grêmio e é isso aí, né, galera? A gente está apoiando esse projeto contra a Dengue, que é um projeto muito bom para a gente e nas escolas ainda melhor ainda, porque tem muitos escolas aí com terrenos baldios, com acúmulos de lixo e da falta de Dengue. O projeto é agora que nós estamos apoiando um projeto do professor Capitulino, que onde agora é a horta, antes era um terreno baldio, onde acúmulos de lixo, que acumulavam fotos da Dengue. E também agora estamos pretendendo fazer outros trabalhos para fazer o outro terreno baldio que está no colégio. É um projeto que nós vamos continuar aqui no colégio, com reuniões, cartazes e também agentes da Dengue. E aí, galera, aqui é Adriano Alves, sou o professor social do Grêmio do Brasil e gostaria de afirmar o que o amigo Max falou, que é muito bom nós fazermos isso. Nós vamos pela comunidade, completando, mostrando cartazes, fazendo a concretização e é para a galera ver como é melhor. Para Dengue não chegar à sua casa, você tem que fazer o quê? Eu vou botar a área nas rocinhas, não deixar água não tosar e esses copos descartáveis para não desculpar a água. Os meus filhos passam sozinhos deles, para a casa de riqueza.